Bom dia, amigos telespectadores! Hoje, eu tenho uma boa notícia para vocês. Você está aprendendo inglês? Legal! Eu posso te ajudar. Meu nome é Gabriel, eu nasci no estado de São Paulo e aprendi inglês por seis anos em uma escola no Brasil, usando os métodos tradicionais. Uma boa escola. E eu era um bom aluno, falando sério. Depois, eu mudei para o Canadá e só depois de dois anos aqui no Canadá que eu consegui me tornar perfeitamente fluente em inglês. Oito anos no total, usando os métodos tradicionais para me tornar fluente em inglês. Dá para acreditar? Então, eu comecei a aprender francês, espanhol, alemão. Eu adoro aprender línguas agora. Eu desenvolvi um método de aprender línguas e eu quero ajudar as pessoas a aprenderem inglês mais facilmente. É um sistema personalizado, mas que qualquer um pode aprender. E aí? Então, vai desistir da escola? Não. Pode continuar no método tradicional. Porém, não é suficiente. Se expressar em inglês com confiança. Isso é o mais importante. Mas este não é o foco dos sistemas tradicionais. Se inscreva agora para a minha newsletter e você vai aprender o meu método. E você vai virar fluente mais rapidamente. Aí, eu demorei oito anos para aprender a língua. Oito anos é demais. Eu quero que você demore menos tempo. Muito menos tempo. E eu aposto, meus amigos, que vocês irão gostar do meu método. Subscribe to my newsletter, my friends. And you will learn English faster. E aí? Eu sou a Gabriela. Eu sou a Burajiro de Amare. Eu sou a Burajiro de Amare. Eu sou a Burajiro de Amare. Eu acho que com essa método... É muito mais fácil de expressar. Eu tento sempre ler um pouco mais e ler. Espere, ver, ir. Eu quero me expressar muito bem. Eu gosto muito de traduzir quando eu falo um novo idioma. É muito importante se concentrar no que você quer expressar. Eu gosto muito de traduzir os bons e muslims, meus rastos e meus rastos e meus rastos. E eu digo isso porque eu falo animais, mas isso pode ser possível, que você pode traduzir os rastos em rastos. Eu não gosto de traduzir os rastos. Eu gosto muito de traduzir os italianos, porque é o chivo italiano. Chivo. Eu falo espanhol também porque eu gosto da literatura hispano-americana. Pablo Neruda, Gabriel García Martes, incrível. Me levou quase uma década. Quase uma década. Você pode acreditar? E é porque eu uso os métodos tradicionales. E então eu passei mais dois anos aqui, essencialmente. Bem-vindos a Fluent ASAP, ou Fluent ASAP. ASAP significa as soon as possível. O mais rápido possível. Fluente o mais rápido possível. Welcome to Fluent ASAP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.